André Mendes, o cara de São Paulo, mano Pudiu a raiz e maconha, ela vem mamando nós enquanto a tropa tá na ronda Pudiu a raiz e maconha, pudiu a raiz e maconha, pudiu a raiz e maconha Fumadão que acontece, as melhores coisas que as piranha Oi, 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 André Mendes que fala, né? Essa é a hora, essa é a hora, fuma maconha Usa a lança e toma uma bala, novinha vai se jogando Se atracando no poça, safossa, 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 safada Novinha vai se jogando, se atracando no poça, safada Oi, oi, uma maconha, usa a lança e toma uma bala Novinha vai se jogando, se atracando no poça, safada Novinha vai se jogando, se atracando no poça, safada Final de semana tá chegando, a novinha não para de acionar André Mendes já tá embrasadão, tá querendo uma mina pra arrastar Ela aceitou o vale tudo porque ela é sem vergonha Pudiu a raiz e maconha, pudiu a raiz e maconha Ela vem mamando nós enquanto a tropa tá na ronda Pudiu a raiz e maconha, pudiu a raiz e maconha Ela vem mamando nós enquanto a tropa tá na ronda Pudiu a raiz e maconha, pudiu a raiz e maconha Pudiu a raiz e maconha, pudiu a raiz e maconha Pudiu a raiz e maconha, pudiu a raiz e maconha Pudiu a raiz e maconha, fuga é o que acontece Se atracando, eu não posso é safada Lá vinha vai se jogando Se atracando, eu não posso é safada